Ele tem um polimento de cabeçote, somando Scandere 262 e Tucho Kraut. O Opala desplomático é 1838, e na época ninguém queria o Opala Duas Portas. A moda era o 4-Postas, é o último ano do Opala Duas Portas, é o 1978. E é o modelo mais top desplomático, retido desse Opala. É o modelo mais top de cada década. E aí pessoal, começando mais um vídeo no canal. E... Todo original esse motor? Esse aqui não. Não? Esse aqui ele tem um polimento de cabeçote, somando Scandere 262 e Tucho Kraut. Esse aqui era automático ou não? Ele era automático. Não, não, já era diferente. Ele era automático, já era da Kamek. Na realidade, o mais busco cabelo é esse aqui. É. Esse aqui é o mais difícil de todo o mercado. Aqui é bom. Essa versão Coupé aqui? Não, porque esse... Quando eu vivia na época, esse carro aqui é o Opala Diplomático de 1838. E na época, ninguém queria o Opala Duas Portas. A moda era o 4 Portas. A barcona gigantesca, né? Não, porque era o luxo, era do carro do bacana, do cara que quer dinheiro, né? Era o super luxo, era o Opala Diplomático de 4 Portas. E ninguém queria o Duas Portas. Aí saiu muito pouco o Opala Duas Portas, 1988. Esse é o último ano do Opala Duas Portas, é o 1988. E é o modelo mais top diplomático. Esse aqui é um Opala Comodoro 79 Sedan. Era o modelo mais luxuoso que tinha na época, era esse aqui. Era o Comodoro, meio tec vinil. E não existia o Diplomata. A partir de 1980, foi o Diplomata. Esse modelo duas, da planterna redonda, foi o último modelo 79. Então a compra desses carros meus foi a seguinte. É o último modelo 79 da década de 70. O último modelo é esse aqui. E o mais top. Olha aí. Esse aqui é o último modelo do Opala, da década de 90, Diplomata 92. E aí acabou, não tem o Opala. Esse foi o último lançamento. E é esse? Esse é o último da planterna redonda, na década de 70. Caralho, tudo aqui é o último então. É, eu peguei, o que que foi assim, o objetivo desses Opala? Eu peguei o modelo mais top de cada década. Então a década de 70 é esse aqui. 70? O último Pupê na década de 80 é esse aqui. Foi esse. Top diplomata do Opala. O último Opala que saiu, da década de 90, só existia quatro portas. Esse aqui, o Diplomata 92. Então o senhor fez questão de ter o último de cada década. De cada década. Só falta eu adquirir o último da década de 60, que é o Opala 69, seis cilindros. Louco, demais. E de onde vieram esses carros? De onde vieram esses aqui? O primeiro que eu comprei foi esse aqui. Foi esse aqui. Esse aqui eu fui lá pro sul do Brasil, fui pra Santa Catarina, fui pro Paraná, e só o que eu achava era modelo ruim. Eu queria um mecânico. Todos os mecânicos que eu procurei lá, uns 10 ou 15, todos estavam destroçados. Aí, no último dia que eu vim embora, eu achei esse aqui. Esse é o Opala com 68 mil quilômetros de unidade de fábrica. Sou quarto dono, se não me engano. Automático. Eu comprei esse aqui. Ele é automático? Automático. Automático, freadíssimo nas quatro rodas. Licença, viu? Pode entrar. Olha isso aqui, galera. Só as preciosidades que a gente acha, né? Ô, louco, mano. Azinho gelando na tora aqui, ó. Você é doido, mano. E o que mais? Eu falei, rapaz, quando eu era novo, quando eu tinha 19 anos, eu fui ser militar, oficial do exército, e o meu primeiro carro foi o Opala. O meu sonho era ter o fraco ou o marrom. Eu achava ter o marrom mais bonito. Aí eu andando, procurando a internet, achei esse Opala. Lá havia teto de vinil, marrom metade, que é um dos que eu queria. Aí, achei. As duas lanternas? Duas lanternas redondinhas, que é o último modelo de 79. Falei com o rapaz, vai, ele disse, não, o carro é bom. Aí, tinha um amigo meu, foi lá, avaliou o carro, disse que o carro era bom. Aí eu mandei o dinheiro pra ele, ele pagou e me mandou o carro. Quando eu cheguei aqui, o carro tava com a pintura meu queimada, o teto de vinil, era aquele teto de vinil pintado. Era falsificado. Era o teto de vinil falso. Aí eu botei o teto de vinil mesmo. Verdadeiro, legítimo. Na época, só de friso aqui, foi 8 mil reais. Nossa, essas laterais todinha aqui assim. É isso aqui, os frisos aqui do paralama, do teto. Botei retrusão de BDW de época. Caramba, e essa interna, tava original também? A interna tava feia, aí eu fiz toda ela novamente. Taca o tapete aqui porque ele lavou o carro e molhou. Olha esses bancos, mano. Nossa, velho. Ele tá tremendo assim por causa do comando, que é o Sky 278, né? Tava com um comandão, então. É. Não, é um comandão, é um comandão rua, né? Comandinho. Caraca, ele balança aqui só, velho. O motor é muito forte. Tu é doido. E o Brancão? Aí eu falei, pô, eu tenho dois pontos de duas décadas. E eu queria comprar um desse de 88. Ou um SS80, que é o último SS, né? Aí apareceu esse aqui, que era aqui de Boa Vista mesmo. Ah, esse aqui você comprou aqui já? Comprei aqui. Esse aqui, ele primeiro, ele saiu um leilão, não sei do que foi. E aí foi pra um inspetor da polícia radoviária, ele entrou uma inspetora. Aí passou por mais alguns, aí eu comprei. E ele tava com problema na caixa, aí arrumamos. E aí o carro, o mais mosca branca deles todos é esse aqui. Caralho. Ele era automático também, ou manual? Ele era automático, foi voltado mecânico. Na verdade, o mecânico é mais desmentido, né? Aham. Qual a mecânica que você tá nele aí? Ah, não, esse aqui é totalmente original. Todos eles são seis cilindros, né? Seis cilindros. Motor original, seis cilindros, quatro seis. E esse aqui é um, digamos, um 250S. Tá com um torno de 200 cavalos. Esse aqui tá com um 155 e esse tá uns 200, 210. Só pra brincar, né? Não, ele é um bom andar. Deixa eu entrar nesse daqui. Nossa, não sei nem qual mundo é o primeiro aqui, mano. Olha os bancos. Esse aí ainda falta eu terminar as codinhas. O console que não é original, né? Eu tenho que botar a capa, tá? Agora esse é o motor mais liso que tem. Ele é silencioso, né? É, porque o original, ele não vibra, ele é manso. Você não pisar, tu sente que é diferente. Lá atrás, Só tá olhando aqui, ó. Lá atrás, você sente que a pressão dele é muito grande. Tá gelando que é uma beleza. Bom, galera, hoje o vídeo é só sobre eu falar. Já vai deixando seu like aí, se inscreve no canal. Olha aí, ó. E aí, Lucas, tomou um susto. Tira aí, Lucas, olha o carro, isso aí, ó. Será que vai rolar um banho? Fazia quanto tempo que você não tirava o carro da garagem? Não, eu mudei agora há pouco tempo, mas fazia, quando ele veio pra cá, fazia uns 3 a 4 meses que funcionava aí. E aí, Lucas, olha o carro. Olha isso, mano. Vai! Ó, aí. Só centraliza a roda. Isso aí. Esse aqui que deve ser bravo, hein? É, mas tem ele, porque ele, ele, ele... Ele, ele, ele... Ele, ele... Ele só trazia, ele tripida. Tripida. Mas tem que se forçar, ele não sair de lugar, não. Não? Até nem treiar. Hi, hi. Ó o cheirinho de alfa. Ih, tá gravado, hein? É, hein, que bom. Caralho, ele nem pisou Acho que se eu tivesse uma garota dessa aqui Olha essa cena, mano, olha essa cena Três lapalas, velho Cada um de um final de década diferente Olha a visão do cara E é isso Deixa seu like, se inscreve no canal